Fala Nerds, Cinevilos e Tatuados Eu sou Faustino Neto O Nerd Tatuado Fiquem ligados aqui que vai ter Vídeo 2 sobre Deadpool 2 Com spoiler e sem censura E a porra do caralho todo Porque vocês merecem levar spoiler na cara Mas se você quer brincar na neve Você quer brincar na neve Roda a vinheta meu querido Pado Mano Com essa laminha da música da Frozen Porque você quer brincar na neve Deadpool 2 O maravilhoso Motherfucker Lindo Parrudo Red Ha! Gay! Todo vermelho, todo cinza, todo cheio de spoiler Começo por fim Pra tudo que é lado tem spoiler nesse filme É referência É spoiler no começo É spoiler no final É spoiler na cima após crédito É spoiler quando você vai de banheiro É spoiler quando você chega em casa É spoiler até o Deadpool 1 morreu Se você não viu o Deadpool 2 ainda Quero agradecer a vocês que assistiram até aqui Eu tenho que lhe informar Vai ter spoiler pra caramba E esse vídeo tá aí na descrição que é sem censura e com spoiler Então se você não viu nada de Deadpool Se inscreve aqui no canal Coloca pra esse vídeo pra assistir mais tarde Quando você terminar de assistir Deadpool 2 Você vai e assiste e dá boa risada Ou faz o hate aí nesses comentários aí embaixo É por sua conta e risco Só que tem o que dizer isso, meu queridinho Mas Deadpool 2 é um grande filme É um filme É maravilhoso É lindo É gostoso É demais Você quer brincar na neve É como eu dancei agora há pouco É um filme do caramba Se você quer ver a crítica sobre Deadpool Sem spoilers Eu falando porcentagem Porque a música é assim A trilha sonora As brigas Tá aqui aparecendo no card Pra você assistir E também não levar spoiler Agora é spoiler do começo Ao fim, como eu já falei Que eu tô cansado De não poder falar spoiler O filme já começa com a porrada Descendo a lenha em todo mundo É espada pra cá É japonês pra lá É braço É mão Cabeça Tronco Joelho Pé Mão Cabeça Ombro Joelho Pé Mão Cabeça Ombro Joelho Pé O filme Tá demais Eu digo a vocês Gente O filme Por que? Tem censura mais de 18 anos Porque tem porrada Tem sangue Tem morte Tem palavrão Tem ele pegando a namorada A namorada dele morre Quando ela morre Traz o dama pro filme Aí vamos ver A Ryan Reynolds Fazendo o que ele é bom Personagem de drama Não Ele é um puta ator O da Ryan Reynolds É perfeito em tudo que ele faz É lindão É bonitão Barriga tanquinho Calça colada Sabe o que que ele é? O que que ele é? O dozo da Porra Menino Delícia Ombro Branco total Fui Eu acho que foi Necessário Desnecessário Foi necessário Porque a gente Precisava ver ele Sem aquela cabeça De abacate dele Que a gente só viu Ryan Reynolds Com o Deadpool Logo no começo Dos primeiros filmes Mas agora Foi bem interessante Como foi colocado O filme já mostra Inicia Deadpool Caçando um monte de bandido Ele é mercenário Ele tem que matar Ele tem que ganhar dinheiro Ele tem que fazer Besteira É perfeito Ele faz o que tem que ser feito A namorada dele morre Ele englouquece Não sabe o que fazer Ele entra numa profundidade D'água E mostra aquela cena linda Ele pulando E fazendo tudo Caramba Perfeição É um drama Colocado naquela questão Pô Eu vou ser Eu queria construir uma família Como o Deadpool Tem uns quadrinhos Um filho E eu queria fazer isso E não consegui fazer E aí Ele perdeu Ele já não tinha nada Para se viver E a única razão De vida dele Foi tirada E ele fica sem chão Ele vê Ele tá Vou pro X-Man Velho Eu acendo Na mansão Do Xavier É demais Ele andando Na cadeira do Xavier Quando passa numa sala Aí tá lá Os personagens O Fera O Xavier Alguns personagens Dos X-Men Você fala Caralho Eu amo O X-Men Velho Puta que pariu Foda E referência Derrubando O personagem E Mostrando o sentimento Entre a amizade dele Do Colossus É tudo bem mostrado Aí vamos para a cena Ele bota aquela roupinha Trainee Do X-Force Do X-Men E todo mundo Tinha Você é estagiário Estagiário não é gente Já dirizia Deadpool Tô brincando Eu gosto muito Dos meus estagiários Aqui do trabalho Mas Deadpool Continua naquela cena De ser atrapalhado Ser Qual a regra Sim, regra A regra é matar Eu tô aqui pra matar E acabou assim E o Colossus Sempre dizendo Deadpool Meu amigo Você tem que Parece o Padre Quevedor Deadpool Meu amigo Você não pode matar E o Colossus Sempre tentando Colocar Ser Aquele lado Sim, senhor Não Tem essa piada Aqui no quadro Sim, Deadpool Tira onda DC Marvel Tudo Até dele mesmo Ele tira onda Então Deadpool É humor Do início ao fim É porrada É sangue Velho Velho Ele acha O gordinho lá Pra ajudar Ele viu uma causa O Keibo Quer matar Porque ele matou A família dele E diz Olha Se eu não mudar Essa linha Do tempo Aqui Ele vai morrer Voltando Parou 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 Linha do tempo Viagem no tempo Vou fazer um vídeo Só Com viagem no tempo Fiquem ligados aqui Que em breve vai aparecer um card Aqui nessa parte Falando Que saiu o vídeo Mas saiu Saiu por primeiro Sem spoiler Com spoiler Sem censura E agora Vai sair em breve Um vídeo Comentando a viagem No tempo Porque vocês merecem Saber que essa viagem No tempo é importante E o nosso conhecimento O Keibo Tá com câncer E aí Ele fica Fudidão E o outro personagem Sempre escondendo Mas com a caneta E aquela caneta Deve estar fedendo Mas Deadpool Mostra Que consegue Quebrar Na luta E volta A ter o poder E desce a madeira Num cable Pau a pau Mão a mão É porrada Pra lá É tiro É bazuca Então ele Destrói a geladeira E todos os Mutantes Tem que ser Transportados E o Deadpool Infelizmente Fala uma palavra Que o amigo dele Não gosta Que ele tá ali Que não quer nem saber dele Mas E ele se Revolta E pensa Vou me unir Com outro cara Que em ele se une Esse spoiler É o pior Então Se você não assistiu Já lhe disse A sua conta E risco Ele se junta Com o juguenault Fanático O fanático Não é o fanático Esse fanático Que passou Na X-Men Não Não é esse Capacete De tambureto De forra de privada Não Não é esse juguenault É o juguenault Do quadrinho Pegou o quadrinho E fez Esse aqui É o juguenault Botei ele aqui Parrudão Parece Moncho 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 O pai do Chris Tem o Brad Peter Tem o Peter Tem aqueles dois personagens Que a gente colocou No site Falando Quais são os personagens Se você ainda não viu Tá aí na descrição O post que a gente falou Quais são os personagens De um Deadpool E infelizmente Eles morrem No começo Não passam Cinco minutos De batalha E aí Fica o Deadpool E a Domino E a Domino Mostrando Que o poder dela É foda Porque a sorte Tá sempre do lado dela Ela ainda tira Uma brincadeira Tá lá dirigindo Um caminhão Segura aí Dona sorte E a sorte Que guia em todo mundo E a porrada Os dois Contra o Cable E quando aparece O juguenault O juguenault É monstro É gigante Arranca o Deadpool De um jeito Que caramba Meu Deus Se fosse 3D 4D 5D Eu queria que o sangue Voasse Fica todo meio vermelho Porque é foda Tá demais A cena E depois O Deadpool O poder de regeneração Do Deadpool É tão foda É tão foda Que é mais foda Do que o A gente acha Que o Wolverine Tem um poder de regeneração Foda Ele tem O Deadpool É 20 mil vezes Mais do que Do Wolverine Por que velho Logo no começo do filme Que a namorada dele Morre Ele junta um Tabuzão De gasolina E se explode Explode ele todinho E o Duggenaut Pega assim E você fica assim Pensando Como é que ele vai fazer isso Meu Deus No primeiro filme Nós tivemos a mãozinha Agora nesse segundo filme Vai ser as perninhas As perninhas Que você vai rir A perninha com um membro Maior do que a perninha Então é de rir Ao começo Ao fim Porque o filme É humor É porrado É pornografia É palavrão É bunda Pegada na bunda É tudo Então o filme Tá perfeito A batalha Aí vai atrás De um moleque Cable Diz que o Deadpool Tem 30 segundos Pra fazer Tem uma referência Ao Deadpool cinza Quando ele fica Todo preto Todo cinza É esse Deadpool Que vocês estão vendo aqui É referência Do começo Ao fim É porrado Velho A briga dele Do Jugnaldo Com o Colossus Que eu vou comentar Aqui Eu vou fazer um vídeo Só sobre a briga Do Jugnaldo E Colossus Quando eles ganharam Porque ele ganha Porque ele é melhor Por isso Velho É perfeito Vale muito a pena ver E a chupetinha Que ele faz O Colossus Faz no Jugnaldo Você vai rir demais É perfeito Vale a pena você Ir para o filme Assistir todas as cenas Porque o filme Tá foda É porrada É que sangue É japonês É pedrada É luta Então o filme Está muito bom Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Com spoiler É a primeira vez Que eu faço spoiler Aqui Comenta aí O que vocês acharam Desse spoiler Sem censura Fala aí Que a gente vai trazer Mais tipos Desse conteúdo Aqui no canal Muito obrigado Galera Nerd Foi Que a força esteja com vocês E não se esquece De se inscrever E compartilhar Com seus amigos Esse vídeo Fui Valeu Tchau